O grande Jojo tá chegando! Tá chegando aí, gente! Olha aí, tá quase chegando! Todo mundo levantando a vida de nós! Vai! 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 E viva Brasil! Leve Jojo Brasil Avec le Carioca E na toda a Belgique Não tem mais que essa terra Olé, 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 olé We are the champions Olé, 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 olé We are the champions Olé, 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 olé We are the champions We are the champions Tchau, tchau.